Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar seu like, comenta bastante qual foi a parte do vídeo que você mais gostou E se inscreve, gente, aqui no canal Bela tá ali de fundo Tô aqui no meu quarto, num cenáriozinho diferente Pra gravar vídeo pra vocês de comprinhas Comprei na Shein Shein, Shein, Shein S-H-E-I-N, Shein E aí eu vou mostrar tudo pra vocês Eu comprei dois pacotes, dias separados Eu confesso que o primeiro pacote, ele ainda demorou mais pra chegar do que o segundo pacote Não sei o que que aconteceu Gente, da Shein pra Brasil, eles mandam em aproximadamente uma semana Às vezes até menos Só que chega no Brasil, vocês sabem, né? Como é que a gente tem o correio, né? O correio é aquela bênção Temos nosso próprio tempo, é tipo isso E aí demorou muito pra chegar Demorou 35 dias pra chegar Todos os vídeos que eu assistia de pessoas de vários lugares diferentes Sempre falavam que às vezes chegava com duas semanas na casa Na minha casa demorou muito tempo Fiquei com medo de ser taxada Mas graças a Deus não fui Tá? Porque aí não compensa a gente comprar algo lá fora e ainda ser taxado Mais fácil comprar aqui Vou mostrar pra vocês a primeira Primeira sacola que chegou Que foi de pijamas Confesso que eu já dei umas bizoiadinhas Gente, mas são as coisas mais lindas Vou mostrar pra vocês no corpo também como é que ficou Vou mostrar aqui Os pijamas eu pedi em numeração M Eu uso P, tá? Mas eu pedi em M Porque eu gosto de conforto pra dormir Ó O primeiro pijama Ó, chegou nesse saquinho aqui Né? Que é o saquinho de praxe deles E o primeiro pijama foi de pizza, gente Pizza! Hoje em dia eu não gosto mais de hambúrguer Tanto quanto eu gosto de pizza Vai entender Eu sempre fui a fissurada do hambúrguer Aí eu comprei, ó Esse shortinho aqui Né? Esse pijaminha O tecido dele é muito gostoso Vou deixar uma observação pra vocês Sempre olhe Quando você for comprar algo na Shein Os comentários Tem muita gente que é daqui do Brasil E faz vários comentários Tiram fotos Colocam lá E aí você consegue mais ou menos ter uma noção De como vai ficar E eles também colocam sobre o tecido O tecido é a coisa mais linda Olha isso aqui, gente Repara não que eu tô sem maquiagem Olha só Ele é lindo, lindo, lindo Ele é preto Com várias pizzazinhas Isso aqui é a cara da minha amiga Natália A cara dela Que ela também ama pizza E eu passei a gostar muito de pizza Por conta do Edu O Eduardo é fissurado em pizza Fissurado Essa aqui é a blusinha do pijaminha Também é muito linda O tecido é maravilhoso E eu pedi M, ó Coloquei o primeiro look Que foi um dos que eu mais amei Que é essa blusinha de Ó, pizza Como vocês estão vendo Miguel tá segurando a câmera Filho, não treme Por favor Como vocês viram, ó O tecido é muito gostosinho Sabe? Muito levinho Mostra o shortinho, filho No corpo E ele tá bem folgadinho Eu gosto desse estilo mesmo Porque, gente Pra dormir tem que ter conforto Não gosto de nada me apertando Começa a arrancar tudo do corpo Ó, ele é muito bonitinho Mostra atrás Muito fofíssimo Os que eu queria Não tinha numeração M Ou era G Ou era P Aí o que eu fiz? Achei esse aqui Que também é muito fofo E tá super na moda, né, gente? Que é abacate Tem outras cores desse E eu escolhi lilásinho Que é o que eu gosto É o mesmo tecido do de pizza Olha É muito confortável, gente Eu não sei qual é esse tecido Não faço a mínima ideia Mas isso eu sei que é muito gostosinho E é Mzinho Ó, e vem com esse abacatezinho aqui Ó, gente Coisa gostosa Principalmente chegou numa ótima hora, né Que estamos aqui no Rio de Janeiro No inverno Abacatinho Que tá super na moda Mesmo tecido, gente E eu escolhi essa estampa lilás Lá no site tem outras cores, né De fundo Aí é abacatinho Só que com outras cores a estampa Como vocês sabem que eu amo lilásinho Roxinho Ficou muito fofo também Não, não Vira Ó Isso Não precisa mostrar as pernas, meu filho As pernas tá cabeluda Tem que mostrar só O pijama O último de pijaminha Vou mostrar pra vocês Ah, valores Vou deixar o link aqui embaixo Por quê? Eu comprei uns por 30 e poucos reais E aí eu fui olhar Já tá 50 Então eu acredito que os valores oscilam muito Então Você tem que procurar a promoção Frete foi grátis Das duas compras Porque eu comprei 100 Mais de 100 reais em cada Né Carrinho Digamos assim Esse também é a coisa mais linda Olha esse aqui, gente Esse é mais curtinho Mas é muito fofinho De coraçãozinho A cor dele é tipo um bordô O tecido dele é muito, muito, muito gostoso Também foi M E a blusinha é um cropped Ó Vou mostrar no corpo também Pra vocês verem como é que fica Mas é a coisa mais linda Mais linda mesmo, olha Esse aqui vocês vão ignorar o sutiã, tá? Foca só no pijaminha Ele é curtinho Aparece um pouquinho da barriga, né? E ó, ele é mais curtinho aqui também na lateral Vocês estão vendo, né? Mas ele é muito fofo Tem uma pessoa aqui embaixo de mim Com preguiça, entendeu? Muito lindo Amei Eu vou mostrar pra vocês os acessórios Eu comprei esse óculos Veio numa capinha, ó Com o nome deles Sem Gente Ele parece óculos de criança Eu ainda não tinha visto Aí eu achei ele pequeno Eu só vi os pijamas Ah, não Não tá tão pequeno assim, não Será que vai ficar bonito? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do óculos Ou quais foram as peças que vocês gostaram Ainda não acabou, gente Calma aí que ainda temos mais coisas Ó, eu comprei esse laço de cabelo Que é a coisa mais linda Olha ele Ele é tipo um setinhozinho Brilhoso E vai ficar muito bonito no meu cabelo Óbvio que não é aqui que eu vou colocar, né? Queridos Eu vou colocar aqui atrás Porque ele vai combinar com o vestidinho que eu comprei Ele é muito lindo Ele foi seis e pouco Se eu não me engano Uma coisa assim E é um laço com uma qualidade incrível Aí ele tem esse predendozinho aqui atrás E vai dar super contraste com o meu cabelo Que é uma cor escura, né? Então vai ficar muito lindo Eu amei Deixa eu abrir esse aqui Esse aqui eu nem lembro mais, gente Já tem tanto tempo que eu nem lembro mais O que eu comprei Caraca, que vestido lindo Cara Olha só, gente Eu escolhi esse vestidinho verde Óbvio que não é pra agora, né? Ou até poderia ser Porque eu posso colocar uma jaquetinha por cima Botar um tênizinho e vai ficar show Olha que coisa linda Eu nem lembrava Porque demorou tanto pra chegar Eu quis com essas estampas florais Ó Ele tem esse babadinho no ombro Que é muito fofo Caraca, olha só que lindo As costas dele É assim, ó Aberta E aí você amarra Eu vou botar pra vocês no corpo E vou mostrar Muito lindinho Esse eu fiquei apaixonada Tem que usar com aquele sutiã Aqui atrás Ele é transparente Porque ele também não tem bojo Mas olha que fluflu, gente Eu tô adorando essas roupas assim Tá larguinho em mim? Tá larguinho em mim Aqui a sainha dele é bem larguinha Eu posso ver se a Doreniuda consegue também Dar uma apertada assim, sabe? Pra ele ficar mais justinho Ah, esse aqui é o de oncinha Que eu falei assim Cara, eu vou comprar um vestido de oncinha Vou usar um pouquinho Porque eu tenho uma bota Então vai ficar muito legal Uma bota com vestido de oncinha Ainda mais na época do frio Se eu, né? Posso jogar uma jaquetinha por cima Vai ficar legal Vai ficar diferente Mas eu não gostei tanto dele, não Sei lá Eu não sei se, gente Se no corpo ele vai ficar mais bonito Mas assim O tecido Ele também é um tecidinho, sabe? Eu acho que é crepe o nome desse tecido Não sei se ele combina com o cintinho preto Na modelo ele tava mais bonito, gente Também que eu ainda não usei, né? Então não sei como é que vai ser Mas olha Eu fico com medo de ficar com cara de vó Porque minha mãe tem umas estampas dessas Eu comprei porque realmente Eu falei, cara Eu acho que vai combinar super com a bota E na modelo ele vai ficar mais linda Né? Aí eu não sei Assim se vai ficar bonito, olha Pessoalmente, assim no corpo Vou mostrar pra vocês também O look que eu não gostei Sinceramente Eu achei legal Achei Mas não eram lá essas coisas Eu pedi um número maior Eu pedi G Então ele ficou largo aqui, ó Bem largo aqui debaixo do suvaco Então eu tenho que pedir pra minha sogra apertar ele E eu botar com um cintinho Pra dar uma marquinha, né? Pra marcar a cintura Coloquei a minha bota Porque eu acho que combinou Eu não gosto de vestido no joelho Então eu ia pedir pra dar uma Sabe? Suspender um pouquinho ele Mas ele é bonitinho Assim na medida do possível Ele tem esse babadinho Eu tô amando o vestido nessa fase Assim, de babadinho Tô achando fofo Mas assim Esse foi o vestido que eu menos gostei Sinceramente Ai, esse aqui também é lindo Ai, ele é bem fiel Mais ou menos o que eu tinha visto Ele é tamanho M Esse aqui, gente Aquele outro eu comprei tamanho L Que eu fiquei com medo de ser muito pequeno Ele tem um elástico aqui, ó Na cintura Vocês viram? Então se por acaso Ele ficasse pequeno em mim Daria pra, né? Ai, olha só, gente Que coisa linda Ele dá pra amarrar aqui, ó Olha Oh, meu Deus Ele é lindo também Olha Muito fofo também Combina com a jaquetinha Gente Eu só não sei se ele combina com bota, gente Mas combina com tênis Gente Eu vou tampar aqui Porque assim, né Os peitos Ele não tem bojo Mas assim Eu achei ele muito fofinho Olha aqui, ó O ombro dele Muito lindo É... Tô tentando usar um pouco De coisa floral Confesso que eu não gosto muito Mas esse ficou perfeito Tem um elástico lindo aqui na cintura Sabe? Que dá um... Um efeitinho Você consegue usar ele por mais tempo Ele é muito bonito Mostra ele aqui, filho Pessoalmente, assim, ó Olha aqui como é que é Pessoalmente? Pessoalmente não, né, gente? Assim, ó Virtualmente Virtualmente, ó Ele é muito fofinho Ele é exatamente dessa cor Que tá aparecendo no vídeo Ele não tem bojo Então Eu aconselho a usar um sutiãzinho É... Sem alça Pra ficar mais bonitinho Mas ele tem esse negocinho aqui no meio também Essa amarração Ele é muito bonito, gente Eu gostei Usaria super Compraria super Não é transparente Você pode usar com aqueles shortinhos de Lycra Eu amo aqueles shortinhos Você usa Sabe? Ele é muito... Olha, não é transparente atrás, ó E aí, gente? Vocês gostaram das minhas comprinhas? Eu espero ter ajudado vocês também Vou deixar aqui embaixo todos os links De tudo que eu comprei É o que eu disse pra vocês Às vezes tá um valor ok Às vezes não tá Então depende, tá? Mas eu achei que Se superou a Shein, hein? De primeira Shein Se superou Para as comprinhas Porque eu amei Muito obrigada pelo carinho Não esquece de deixar seu like Comenta bastante Qual foi o pijama O vestido O acessório que você mais gostou Tá bom? E se inscreve no canal, gente Obrigada Beijo Tchau, tchau